Eu digo aqui a você e não peço segredo, eu não desejo o que a família do Gleidson está passando, nem para você Betão, nem para os seus apoiadores, nem para o James Bell e o Bell Jr. E nem para os dois tios deles dois que participaram da morte do Gleidson, eu não desejo nenhum de vocês passarem pela humilhação que a família do Gleidson está passando com o que está acontecendo em Martinópolis não, não desejo isso não. Esse teu projeto de mudar o nome da praça, da areninha do complexo, tirar o nome do Gleidson Carvalho, só mostra o quão hipócrita e mentirosa foi a nota que seu assessor escreveu, porque você nem sabe usar Facebook, que você é analfabeto, e você não sabe escrever, só mostra isso, só denota isso. E você pode derrubar, ou você, ou seus apoiadores, ou seu patrão, pode derrubar a estátua, pode atirar na estátua, pode tocar fogo, que não vai apagar a memória do Gleidson não. Você tenha certeza disso, tenha plena e absoluta certeza disso, nem você e nem ninguém, Betão, vai apagar o que o Gleidson fez, o trabalho que ele fez. Você tenha na sua consciência e tenha plena e absoluta convicção que nem você, nem seus patrões, nem o seu chefe mó consegue apagar. O exemplo de canalice e mal-caratismo que alguns fizeram ao primeiro tentaram, subiram com a Hilux lá em cima, atiraram na estátua que a câmera mostra, nem isso vai conseguir apagar. E eu repito aqui o que eu venho dizendo há dias, eu, Betão, eu não tenho raiva de ti, eu não tenho raiva do teu patrão James Bell, do teu patrão Bell Júnior, não. Eu tenho a piedade de vocês, eu tenho a pena de vocês. Porque aqui na terra, onde o dinheiro e o poder valem muito, aqui valem muito, mas para aquele lá de cima, isso aí não vale nada não. Isso aí é passageiro e a gente só colhe o que a gente planta. Tudo que a gente faz aqui, é aqui que a gente paga. Todo bem que fizermos aqui, é aqui que a gente vai receber o bem. E todo mal que fizermos aqui, a gente vai receber ele e é aqui. Não é no céu ou no inferno, não, Betão. Isso eu lhe digo com toda convicção do mundo.